Oi, oi. Boa tarde, pessoal. Vai começar aqui agora a palestra sobre gestão da informação como recurso estratégico. Tenho certeza que boa parte de vocês ainda não ouviu esse termo. Ele está entre administração e entre sistemas da informação. Inclusive, é o título de algumas disciplinas em universidades federais hoje no Brasil. E é a realidade de hoje, onde a gente tem muita informação, mas não consegue administrar isso, tanto pessoalmente como profissionalmente na nossa empresa. E a gente vai falar um pouco do que é isso, de como é que se dá isso, né? E como é que a gente pode conviver dessa forma e como é que a gente consegue também organizar essa informação para ter o melhor resultado dentro da nossa empresa. Pode passar. Bom, a qualquer momento aqui da palestra, vocês estão conseguindo ouvir aí no final? Dá para ouvir legal? Beleza. A qualquer momento da palestra, vocês podem falar, podem participar, podem ficar à vontade, perguntar, questionar, tá? É só levantar a mão que a gente está passando o microfone aí para vocês. Primeiramente, eu queria saber um pouco de vocês. Quem é que viu essa palestra pelo aplicativo? Alguém viu pelo aplicativo da agenda? Legal. Alguém aqui trabalha em alguma empresa? Alguém tem o próprio negócio? Alguém tem? Você? Legal. Bom, o problema hoje da empresa, na verdade, eu costumo dizer que o esqueleto da empresa são os processos. E o coração da empresa é o fluxo de caixa. A empresa pode destratar como quer que seja o funcionário, mas ela vai continuar vivendo assim, tá? Ela não vai falir de jeito nenhum, infelizmente. A única coisa que quebra a empresa é o fluxo de caixa. E para que esse coração, o fluxo de caixa, continue bombeando, é preciso que os processos estejam bem definidos. Principalmente os processos de informação. Afinal, a gente só consegue executar as coisas, só consegue se comunicar através da própria informação. Bom, quem sou eu, né? Pode passar. Eu sou de Recife, meu nome é Romulus. Sou formado em agropecuária, nada a ver hoje com tecnologia. Me formei também em TI. E esse semestre agora, vou me formar em gestão da informação lá na UFPE. Trabalhei já no Porto Digital, numa empresa de segurança da informação, como gerente de projetos. Gosto muito da área de projetos. E hoje, junto com um amigo, a gente tem uma empresa de consultoria e marketing. Então, qualquer coisa relacionada à empresa, com relação à modelagem de processos, consultoria de vendas, comercial, de marketing, redes sociais, site, enfim. Tudo que envolve isso aí, a gente atende lá em Recife. São as minhas redes sociais, Romulus, R-O-M-U-L-U-S Lima. Tem meu WhatsApp também no final, para quem quiser trocar uma ideia, tá? Alguém aqui já leu o livro Arte da Guerra? Ou já o conhece? Tá. Arte da Guerra, pelo título já diz, né? São estratégias, de fato, de guerra. Mas hoje o mercado é tão competitivo, que o cenário business, né? Hoje é facilmente comparado com um cenário realmente de guerra, onde envolve estratégias e tudo mais. Então, Arte da Guerra é um livro essencial para quem trabalhar com negócios, administração. E há um trecho lá do livro que Sun Tzu fala que aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, lutará sem batalhas, sem perder. Porque você conhece a sua empresa, você conhece seus processos, você conhece seus pontos fracos, seus pontos fortes. E também conhece seus concorrentes. Mas a partir do momento que você não conhece o seu inimigo, e embora você se conheça, as chances para vitória e derrota são iguais. É como se você estivesse apostando. Você se conhece, mas você não conhece o seu inimigo, você não conhece o que é que ele vai fazer. E vice-versa, pode-se dizer assim. E aquele que nem conhece a própria empresa e nem conhece o inimigo, está fadado ao fracasso. A gente pode comparar isso hoje muito com a questão de inovação. O cara não sabe o produto que está vendendo, se está sendo atendido naquele momento para aquele determinado público. E, em contrapartida, seus concorrentes já estão muito à frente dele. Então, ele acaba deixando de existir. Olha o exemplo da Kodak, que é um exemplo muito clássico disso. Então, o que é a gestão da informação? Eu botei um trechinho aqui para quem quiser tirar foto ou anotar e para ficar um pouco claro aqui para a gente. A gestão da informação, ela é entendida como a gestão eficaz de todos os recursos da empresa relevantes para a organização. São recursos relevantes. E eles são gerados tanto internamente como produzidos externamente. E esse recurso, ele tem como base e apoio a área de tecnologia da informação. A informação sempre existiu, a comunicação sempre existiu. Você quer mandar, sei lá, não sei se funcionaria assim, mas você quer mandar um boleto para o seu cliente há 30 anos atrás, acho que você mandaria pelos correios, alguma coisa assim, a comunicação era essa. Hoje não, hoje você manda por e-mail, agora com o WhatsApp Business, talvez possa até rolar essa forma agora também pelo WhatsApp. Então, a comunicação, a informação, a gestão da informação sempre existiu. O que mudou foram os recursos de ferramenta, né, para que a gente possa administrar essa informação. Pode passar. Então, a gestão da informação não é não apenas um conceito e um campo de estudo, mas como eu falei a vocês no início, é também o título de alguns cursos de graduação em algumas universidades, na verdade. Então, ela tem três pilares. Ela é constituída pela administração, que é o lado business, né, de negócios, a parte estratégica, de inteligência, que a gente pega da administração. tem a parte de tecnologia da informação, que são os recursos que a gente vai, os recursos tecnológicos de apoio que a gente vai utilizar para administrar essa informação. E, por engraçado que pareça, a ciência da informação, que não é ciência da computação, ela pode ser conhecida como biblioteconomia. Biblioteconomia é um curso antigo e fadado a não existir mais. Mas uma coisa interessante desse curso é que o objeto de estudo dele é a própria informação. Se vocês lerem qualquer artigo sobre biblioteconomia, vocês vão ver o quanto é aprofundado a questão de informação. Informação tácita, explícita, dado, conhecimento, que é o que a gente vai falar um pouco da frente. A partir daí, vocês vão conseguir entender como é que funciona todo o processo da sua empresa. E eu tenho alguns exemplos bem interessantes que a gente vai poder discutir e vocês vão poder compartilhar se já tiveram alguma coisa como isso. Bom, então, para quem, até quem está procurando entrar na faculdade ou quer saber mais sobre isso, os cursos de gestão da informação, hoje tem na UFPE em Pernambuco, no Paraná, todo o federal. É em Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Esse ano, eu abri um curso de gestão da informação na faculdade particular aqui de São Paulo, que eu não me recordo o nome, então não vou me arriscar a dizer. Então, onde é que essa gestão da informação tá presente? A gestão da informação tá presente hoje em tudo. Pode passar. Ela tá presente, pode adiantar mais um pouquinho, que é pra ir rápido, pronto. Ela tá presente nos processos, como a gente falou um pouco agora. ela está presente na internet, ela está presente em empresas, eu tomo o Google como a principal empresa de gestão da informação, e vocês vão entender porquê. Ela tá presente em bibliotecas, em banco de dados, principalmente também, em arquivos, arquivos analógicos, em projetos, e na comunicação verbal, né, entre pessoas. então, alguém sabe me dizer, dentre as quatro opções aqui, qual é o principal negócio do Google hoje? Valendo um prêmio, só que não. A letra D, publicidade, você disse, certo. Alguém, quem concorda, levanta a mão aqui. E quem discorda, levanta a mão também agora. Você acha que é o quê? E você? E você? E você? E você? E você? E você? Perfeito, perfeito. É uma resposta um pouco, um pouco mais completa. Pode passar. De fato, resumindo, o principal negócio do Google hoje, é a informação. O rapaz ali falou publicidade, sim, é a publicidade, mas a publicidade depende da informação. Todos, todos, todos estão corretos. Mas a base de tudo do Google, é a informação. Porque qualquer coisa que ele quer fazer, ele precisa dos seus dados, ele precisa saber onde é que você está, tudo isso. E esses dados, por simples que seja, quando a gente vai preencher um formulário num site para baixar alguma coisa, eles são muito valiosos. Se a gente tiver ideia da proporção, vamos dizer assim, isso é a mina de ouro das empresas de tecnologia hoje. São os nossos dados. Então, não é querendo dizer uma teoria da conspiração, mas vamos supor que a gente comece a cobrar por isso. Já entendeu como é que isso poderia funcionar? Porque é a informação. Hoje tudo depende da informação. Tanto é que de uns anos para cá, não só a tecnologia avançou rapidamente, como a geração da informação se tornou muito rápida, muito forte, uma amplitude gigantesca. Na palestra anterior aqui, um rapaz até comentou que o que chateava ele era que tinha muita informação e ele não sabia como lidar com isso. E foi até um gancho para a palestra agora seguinte. Pode passar. Pode passar duas vezes aí agora. Pronto. Então, por que a informação é o principal objetivo da empresa hoje, é o principal recurso da empresa hoje? É simplesmente por conta dessa brincadeirinha aqui do iceberg, que tem vários cursos e vários exemplos. Hoje, de fato, o capital financeiro da empresa hoje representa apenas 15%. É o capital tangível. A sua empresa pode ter um escritório na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, que o imóvel é avaliado em um milhão, mas a depender do mercado, ele pode valer daqui a dois meses 600 mil. Então, isso é muito variável ao capital financeiro da empresa. Mas o capital intelectual, não. O capital intelectual está com você. Se você sabe, se você aprendeu, você, vamos dizer assim, você nunca vai perder isso, porque está com você. E a gente vai falar um pouquinho, bem detalhadamente, sobre isso aqui, lá na frente. A Apple, por exemplo, hoje, qual que é... A Apple tem um faturamento gigante, se eu não me engano, é 60 bilhões. Vocês acham que esse montante vem de onde? Vem dos produtos, vem do marketing, vem da marca? O que é que é? Vocês podem ficar pensando aí, se tiver com vergonha de dizer. Basicamente, hoje, esse montante da Apple, hoje, é o capital intangível. E, principalmente, são as patentes. Principalmente, são as patentes. Eu estou falando com machismo, tá? Mas, talvez, até uma patente deles, que a gente nem conheça, pode valer muito mais do que o próprio prédio do escritório deles. Está entendendo? Porque isso é algo muito valioso. isso é o que decide se a empresa faz sucesso ou não. Você tem um capital intelectual, você tem uma inteligência de mercado muito forte. E a Apple faz muito bem isso. Pode passar. Tá. Quem quiser tirar foto, essa figura é bem interessante, que explica a diferença entre dado, informação e conhecimento. Alguém já discutiu sobre isso na universidade, na escola, com os amigos, no trabalho? A diferença sobre esses três? Show. Legal. umas cinco pessoas, mais ou menos. Pois é. O que são os dados? Os dados nada mais é do que a informação sem sentido. Ou a informação interpretada por diversas maneiras. Tu passa aí rapidinho só para eu ver se está um slide aí. Pode voltar. Tá. O dado, vamos supor, a gente vê lá numa... Isso tem muito em banco de dados, né? Já diz o nome. Então, quando a gente vê lá a informação no banco de dados, na tabela, 25, Recife, 14. Para a gente, isso pode significar várias coisas. 25 é o quê? A data? 14 é o que que é? É o número de, sei lá, de casas? Obviamente que não, mas sei lá, alguma coisa assim. Cada um pode dizer algo. Ah, não, é isso, é aquilo. Quando você começa a contextualizar esses dados, eles se tornam informação. Então, como é que a gente contextualiza isso? 25 graus Celsius em Recife às 14 horas. Só faltaria a data aí. Mas, quando você começa a contextualizar o dado, ele se torna uma informação. E essa informação tem que ser entendida por todos. Tá? Aí é que vem a questão de comunicação clara, bilateral, e por aí vai. Isso é informação, né? Então, ela já muda de cor porque ela tem um significado. O dado tem um significado. O conhecimento é como você liga essas informações. Então, supondo que você trabalhe numa empresa de clima, meteorológico, essa informação vai servir para eles como dados estatísticos para previsão do tempo. Então, isso é um conhecimento que a empresa tem. ela consegue construir e organizar esses dados, 25 Recife 14. Ela consegue contextualizar, né? 25 graus Celsius em Recife às 14 horas. E ela tem um conhecimento sobre isso porque ela tem métricas, ela tem levantamento de estatísticas, ela tem o próprio conhecimento pessoal de cada um. E daí, interpretando isso para uma previsão do tempo. a gente sabe que nem não é 100%, né? Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Então, como é que a gente levando isso mais para a parte empresarial, como é que a gente consegue usar isso aqui ao nosso favor numa tomada de decisão da empresa? se você hoje é um tomador de decisão, você precisa saber o que é que é dado. Isso aqui para mim é um dado, não é uma informação. Então, essa informação para mim não, esse dado para mim não vai servir de nada se eu não souber a que horas foi, quando é que foi, quem foi que fez isso, né? Ah, vamos supor, o técnico chega para você e diz, ah, o sistema do cara parou. Ah, mas parou por quê? A que horas? O que foi que foi feito? Isso é informação. O conhecimento vai ser a partir do que a gente vai fazer com isso. Então, pode passar. Aqui eu gostaria um pouco da contribuição de vocês, tá? Nessa foto aqui, o que é que a gente consegue fazer com esses ingredientes? Você daqui consegue ver? Consegue ver? Daqui? Beleza. O que é que dá para fazer com isso aqui? Bolo? Tá. O que é que dá mais para fazer? Vocês sabem cozinhar, né? Ou pelo menos dá para fazer aqui. Aqui é chocolate, né? Então, dá para fazer um achocolatado, né? Se você não quiser usar nada disso, você pode fritar ovos, porque tem a manteiga ali. Então, cada um começa a ver esses dados aqui, uma forma de usar eles. Entendeu o que é o dado? É isso. Porque cada um consegue ler ele e tomar uma decisão. Ah, eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso. Isso é o dado, porque cada um pode pensar diferente. Universalmente, seria um bolo, né? Porque você pode usar tudo isso aqui, mas pode ser feito diversas coisas. A receita é a informação, porque a receita vai dizer o que você deve fazer com o dado. errado. Então, se você iria fazer um ovos, você já está fazendo errado, porque aqueles dados, na verdade, é para se fazer um bolo, porque ele foi medido, a quantidade, tudo direitinho, para fazer o bolo. Então, você acaba tendo desperdício. Então, vamos tomar isso como um lado financeiro, que você comprou cada ingrediente daquele ali, você vai estar tendo desperdício se você não conseguir usar tudo aquilo. Então, isso é um lado extremamente importante. Na receita, ele diz, tem três cenouras, isso, isso e aquilo, e ele diz o passo a passo que você tem que fazer. Aí é que vem uma questão que eu vou adiantar para vocês, entre conhecimento explícito e conhecimento tácito. Conhecimento explícito é aquele que você consegue transmitir e a pessoa consegue entender e fazer. O tácito é que só você sabe e mesmo que você explique aquela pessoa ela não vai conseguir fazer. Pode parecer doideira, mas vocês vão entender como. Não que você nunca consiga fazer, mas você vai demorar um tempo, a curva de aprendizagem ali. Então, isso é informação. nessa receita que é receita da minha avó, vamos dizer, ela faz esse bolo há anos e quando ela passou para mim, eu fui tentar fazer, qual foi o meu bolo aqui que eu fiz? Qual é o da minha avó e qual é o meu aqui? Ela me passou a receita, ela saí, pelo menos uma mão, levante aí. Pois é, esse aqui não é o meu, esse aqui é o da minha avó, por quê? Porque ela tem os dados, ela tem a informação de como fazer e mesmo que eu tenha, eu não tenho um conhecimento que ela tem para executar no mínimo parecido na primeira vez. Então, aquele outro ali é meu bolo, tá? E por que isso acontece? Porque o conhecimento tácito não se passa com facilidade. Ah, você tá dando um exemplo de bolo, deu um exemplo na empresa, vamos lá. Quem aqui já ficou doente ou sabe que se ficar doente ou faltar a empresa, a empresa vai parar porque você não tá lá? Você pode ser funcionário ou gerente, qualquer coisa. Quem vivencia isso aqui na empresa? Que se você faltar, acabou-se. Vão ficar lhe ligando, vão ficar lhe perguntando. Pronto, pois é. Na empresa onde eu trabalhava, também acontecia isso. Principalmente quem é quem trabalha com desenvolvimento, quem é técnico, quem executa. Se o cara faltar, aquela pessoa que não sabe, ela não vai conseguir executar. Ela vai lhe perguntar o que foi que você fez, como é que você fez, etc. A empresa perder um recurso desse é um prejuízo imenso. Porque o prejuízo dela não é só pagar a multa, não. O prejuízo dela é que ela vai estar perdendo um conhecimento que não vai fazer mais parte da empresa. Entendeu? porque o conhecimento, o capital intelectual é tão importante. Porque se aquela pessoa sair e se ela não conseguir repassar aquele conhecimento para uma pessoa que vai ficar, a empresa vai perder. E vai perder muito. Então, quando, normalmente, o que as empresas fazem, isso na parte de projetos é muito bem entendido, que se chama lições aprendidas. porque você coleta tudo aquilo que foi feito, o que deu errado e como foi feito, quem foi que fez, qual foi o procedimento, etc. Porque quem for fazer da outra vez já vai saber o que ocorreu e como fazer. Então, se você não tem uma base, tem um sistema da Microsoft que é o Dynamics 365, se eu não me engano, que ele tem um recurso que, não só ele, outros, eu estou dando um exemplo que era da minha empresa, que eu trabalhava. Ele tem um recurso que se chama base de conhecimento. que é justamente para as pessoas alimentarem aquilo ali. Porque se ela foi embora ou acontecer qualquer coisa, ela tirar férias ou ela ficar doente, não vamos dramatizar assim, de ir embora, a empresa precisa daquele conhecimento para poder dar andamento aos processos. Então, essa que é a importância do dado, da informação e do conhecimento na tomada de decisão e no dia a dia da empresa. Deu para entender aí? Deu para entender ou não? Beleza, pode passar. Então, quem quiser tirar foto aqui também, é bem sucintamente, vou passar bem rápido aqui. O dado tem pouco significado e ele é fácil estruturado. Tanto é que se chama base de dados, porque ele é fácil de se estruturar. É simples de quantificar e de transferir. Você passa uma planilha para um lugar rapidamente. a informação, ela é dada com propósito e relevância. Ela exige interpretação e são contextualizadas, que foi o que a gente falou aqui. E o conhecimento, ele é o produto da aprendizagem. É por isso que eu falei que se eu for tentar primeiro a vez fazer um bolo, eu não vou conseguir fazer no mínimo parecido, porque há uma curva de aprendizagem nisso aí. e às vezes nem fica a mesma coisa. É muito difícil ficar a mesma coisa. A parte individual é uma parte individual de cada um e é necessário para a tomada de decisão, porque se você não sabe, você é um tomador de decisão e o seu analista chega para você com um relatório primeiro. Relatório acima de duas páginas é um desperdício de tempo. Empresas tradicionais têm muito isso. de um relatório de dez páginas. Teve um relatório de um órgão público federal que inclusive está aqui na área open que um relatório de um projeto de uma refinaria é tipo um projeto executivo é tipo cem páginas. Cem páginas. Tudo bem, é um projeto gigantesco e tal, mas para o tomador de decisão saber se vai comprar aquela refinaria ou não, se vai contratar aquela pessoa ou não, é preciso ter duas coisas ou melhor, é um comparativo entre os caminhos que podem ser seguidos a partir daquela decisão e a consequência daquilo, só. É só isso que você precisa porque não é você que vai executar aquilo, você só vai tomar a decisão, quem vai executar aquilo é a sua equipe. Então, isso funciona muito em uma empresa grande. O cara não vai passar tipo 20, 30 minutos lendo o relatório para depois dizer o que vai fazer. Tem que ser algo muito rápido, principalmente em empresa grande, onde um minuto vale muito, vale milhões. Pode passar. Então, beleza, a gente passou essa parte explicativa, contextualizou, mas, na prática, como é que ocorre? Pode passar. aqui é um fluxo informacional. O fluxo informacional, diferente de um fluxo de processo, ele tem uma pequena diferença quase que imperceptível, que é como que a informação vai ser tratada em cada passo. Não é tipo, ah, faz isso, depois isso, depois aquilo. Tá ok? Então, o fluxo informacional aqui é de uma empresa de coleta de resíduos industriais. Então, no início do processo, aqui é uma manutenção de pneu, é o controle de pneus de uma frota de caminhões. Na primeira caixinha aqui, existe a avaliação dos pneus, calibragem, estado dos sucos, se o pneu tá careco ou não, e entre vários outros termos técnicos. Então, vem a primeira pergunta, a primeira decisão. A manutenção é necessária nesses pneus? Se não é necessária, isso é o fluxo atual da empresa, né? É o fluxo que existia lá. Então, se não era necessária a manutenção, então o processo acabava. O motorista chegava lá, o pro técnico dizia, ó, avalie aí meu caminhão. O técnico dizia, ah, não precisa fazer. Ah, então vou embora. Pronto. Se era necessária, existia uma decisão do procedimento. Que procedimento seria feito? O pneu tá careca, então troca. O pneu furou, troca. A calibragem, precisa da calibragem, então calibra. Essas coisas. A partir daí, existe a execução e da execução é avaliada a manutenção. Se ela foi feita de maneira correta, se foi tudo com os procedimentos corretos e tal. Feito isso, pode voltar, feito isso, essa coleta é armazenada nos arquivos da empresa. Dia tal, caminhão tal, placa tal, do motorista tal, que aconteceu isso, foi feito isso. O problema aqui é que a informação só é armazenada quando a manutenção é feita. E vocês vão entender por que é importante a gente saber administrar tudo isso. Pode passar. Qual era a necessidade informacional dessa empresa? Primeiro, ela precisava de um suporte de informação. O técnico preencheia uma ordem de serviço, o cara que coletava esses dados às vezes nem ia para o computador, ia para o arquivo, ou alguns iam para o computador, não tinham unificação. A política de organização e armazenagem, pô, vai ser armazenado ou vai? Num arquivo analógico e no digital ou só no digital? Não tinha essa organização política. A coleta de dados, não tinha, porque só acontecia quando era feita a manutenção, quando não era feita e não era feita a coleta. Então, como é que você vai saber quando é que vai ser preciso fazer novamente naquele caminhão? A qualidade da informação, porque... é que você vai saber para que elas saibiam dessas imagens que... a tremendas, ou o sprawir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto